A do Lynx Se eu abrir o Brawl, a live do Lynx para, por quê? Não sei, talvez o teu PC não tá aguentando Não sei, o Yuki, como é que você tá? Nossa Senhora Oi Scorpion, muito obrigado pelo som, é nóis Beijão pra ti, tá? Obrigado pelo suporte, mano É nóis, de verdade, tá? Isso é importante, pra caramba Então muito obrigado, tá velho? Bom dia, hello, wantonzinho, tudo bom? É nóis, é nóis, mano, obrigadão Se realmente ainda não deu like no vídeo, pô, tô decepcionado, mano Que isso? Clica no likezinho, se inscreve no canal Vê o canal, vê o canal principal também Link na descrição, é isso Ai, entrou um risco pro meu olho, gente, desculpa, vou ter que sair Zezinho do tijolo, obrigado pelo... Valeu, como é que você tá, mano? Tá bom? Socorro Nossa Senhora Achei que você dá GP, GPzão ali, tá ligado? Amigo Como é que você tá ali? Eu tô tipo, mano... Ah, inclusive, gente É, eu vou fazer um vídeo de perguntas E respostas, então lá no servidor Tem um canal Ask Links Eu fiz um novo canal pra isso, tá? Então o canal Tá com pouca coisa Mas daí vocês mandem perguntinhas lá e leem o fixado Beleza? Leia a mensagem fixada que tem lá no começo Show? Só pra vocês clicarem lá em cima Que daí vocês vão direto pra mensagem fixada Ok? Eu tô de boa, Sr. Shadow E você? Eu tenho mod em Live Links Tem o 7 Mas é porque mod não é uma coisa tão simples Pra simplesmente sair dando, sabe? 11 anos Que isso, amigo? Ah! Socorro! Gimp! Zero to death! Não pode ir É... Como é que chama? É crime? Primeiro game no Linux Não, já levei outros games já, gente Conversível? Como assim, doido? Seria bem mod? É, então Não é porque a pessoa participou da live Que ela seria um bom mod, né? Foi o Gaspar? Mas o que que tem... O que que tem a ver se o Gaspar? Nossa, esse Sagidade pega tão alto, velho? Gaspar é meu amigo Ahn... Aí é a Thumbnail do... Ah, o 11, verdade E o teu PC tá melhor? Oxi! Os 3 meses Uma música depois... Não tem qual, amigo Porque eu não uso o Google Pra ouvir música As Thumbnails tão lindas Ah, eu também Aqueles não Falando da própria... Da própria bagulha Ah, que nice, velho Que a gente jogava às vezes e era triste Meu cu fechou Coincidentemente caiu o Aiden É um Legend que eu tava jogando bastante recentemente Mas, na real, eu joguei... Eu peguei uns dois dias Pra jogar só do Zareal Aí eu pensei Hum, vou pegar uma posição no rank Que dê pra fazer vídeo Daí dê pra criar, entendeu? Daí eu vou criar um vídeo tipo Ah, peguei top 100 Alguma coisa do tipo, sabe? Nunca entendo o que o Link diz O que fala Ai quer dizer Como assim? O Exo falou que eu tenho voz angelical, velho Não tá meio longe disso, não, Exo Ai E você alugar um anão? Quem aí é anão? Qual é o lugar? Qual é o lugar? O D.S. que é errada Mano, isso é muito bom Vai cagar Olha só quem voltou pro monólogo Tudo bom contigo? Como é que você tá? Seguinte, hoje eu tinha preparado Uma outra coisa pra ti e tal Na verdade eu ia recitar um poema Mas, acabou que não deu muito certo O poema não tava latando aquelas coisas, sabe? Mas eu vou deixar pra outra tela final Então, daí se tu quiser ver aí Fica à vontade, tá?